Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca botei fé que de verdade, né, a gente tinha aí em Red Dead Redemption 2 um cavalo igualzinho, o Spirit, o Corsair Indomável, aquele cavalo famoso pelo desenho da DreamWorks, tá ligado? E foi na cagada que eu encontrei dentro do jogo, em live com vocês, e obviamente eu peguei correndo, né, e aqui eu vou mostrar como é que foi, a localização, bonitinho, pra quem tá jogando, já jogou o game, nunca encontrou, mano, é lindo de morrer. Red Dead Redemption 2 o cara parece o parece o espírito corcel indomável lá tripinha se for agora que a gente vai se separar eu vou ficar muito feliz não parece o here i am this is me there is no here i am it's a new 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 i've been waiting for you here i am a laman igualzinho espírito velho e aí 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 calma porra mano é o espírito galera pegamos o espírito aaaaaa moleque que que é isso aí ó calma aí pegamos o corcel indomável tripinha é aqui que você se aposenta filho eu vou ficar com o espírito olha que coisa mais linda velho tripinha vem pra cá seu bicho feio olha que coisa mais linda velho nossa que coisa mais linda mano meio douradão né nossa que coisa mais linda velho puta merda ó na hora que eu vi ele de longe mano peguei o bagulho e falei mano deixa eu dar uma olhada velho ó galera pra quem quiser saber o lugar é aqui ó pertinho de black water lá embaixo ó finalmente eu vou me libertar do tripinha peguei o o espírito que coisa linda velho tripinha o negócio é o seguinte meu filho olha parece um um burrinho nem parece um cavalo meu amigo vai pra casa vai pra casa vai pra casa que o negócio é aqui agora vai Amém. 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 Amém.